A Bairro A Bairro Afamar Por isso tem fama O Menino Fá A Velha Alfam A Bairro Afamar Por isso tem fama O Menino Fá Quando sai da escola O Menino Fadista Vai jogar à bola Com a malta bairrista E não se desfeita De tanta fadiga Troteia-se um cheiro Mais uma cantiga A Velha Alfam A Bairro Afamar Por isso tem fama O Menino Fá A Velha Alfam A Bairro Afamar Por isso tem fama O Menino Fá A Bairro Afamar A Bairro Afamar A Velha Alfam A Velha Alfam A Bairro Afamar Por isso tem fama A Bairro Afamar Por isso tem fama O Menino Fá A Velha Alfam A Bairro Afamar A Bairro Afamar